E essa é sucesso da minha autoria E eu dedico pra meu vocalista Vidal Cloro Olha dentro dos meus olhos E fala que não me ama mais Eu juro se você falar Eu vou me embora e nem olho pra trás Eu juro se você falar Eu vou me embora e nem olho pra trás Mas se você ainda me ama, salve o nosso amor Que aos poucos está morrendo, mas não acabou Mas se você ainda me ama, salve o nosso amor Que aos poucos está morrendo, mas não acabou Fala, fala, não me engana não Fala, não maltrate o meu coração Fala, fala, não me engana não Fala, não maltrate o meu coração Olha dentro dos meus olhos E fala que não me ama mais Eu juro se você falar Eu vou me embora e nem olho pra trás Eu juro se você falar Eu juro se você falar Eu vou me embora e nem olho pra trás Mas se você ainda me ama, salve o nosso amor Meus poucos está morrendo, mas não acabou Mas se você ainda me ama, salve o nosso amor Meus poucos está morrendo, mas não acabou Fala, 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 não me engana não Fala, fala, não maltrate o meu coração Fala, fala, não me engana não Fala, fala, não maltrate o meu coração Fala, fala, não me engana não Fala, fala, não me engana não